E toda quinta-feira, você aí de casa já sabe que aqui no SBT Interior tem um quadro imperdível, não é mesmo? É, tá na hora de falar do seu carro. É o Na Oficina. E aí, pessoal, tudo bem? Chegou aquele tempinho que a gente separa toda semana pra te ajudar com a manutenção do seu carro. Hoje a gente vai falar de segurança. Afinal, quem não quer evitar acidentes principalmente quando está dirigindo? Pra garantir mais segurança aos motoristas e aos passageiros, existem dois tipos de sistemas que o Lucas Lima vai explicar agora. O dispositivo de segurança ativo, ele procura evitar um acidente, como por exemplo os freios ABS. Já o sistema de segurança passivo é aquele que quando não é possível evitar um acidente, ele entra em funcionamento e procura minimizar as lesões no motorista, no passageiro ou em algum pedestre. Pra que tudo isso seja eficaz, a indústria vem trabalhando em inovação de sistemas. Um dos mais importantes é acionado na hora de frear o carro. Por isso, já é obrigatório que os veículos tenham um sistema de freios ABS. Desde 2014, como um sistema obrigatório nos veículos, o ABS talvez seja um dos mais importantes sistemas de segurança do veículo. O ABS nada mais é que um sistema de freio antiblocante. O que isso quer dizer? Que ele não deixa a roda do veículo travar. Seja de qualquer forma que você freie o seu veículo, de uma maneira brusca ou rapidamente, ele não vai deixar essa roda travar, sendo assim o seu carro não vai derrapar. Outro item que pode se tornar obrigatório, talvez até 2020, é o ESP, que é o controle de estabilidade do veículo. Ele impede que você derrape com o veículo. Ele tem sensores instalados nas rodas dos veículos e esses sensores corrigem o veículo para que ele volte para a trajetória correta. Existe outro sistema chamado EBD, que trabalha junto com os freios ABS para garantir ainda mais estabilidade na hora de parar o carro durante uma emergência. A partir do momento que você aciona o pedal de freio, caso você tenha mais peso em um lugar do carro ou em outro lugar do carro, esse sistema faz com que a força de frenagem seja distribuída de forma diferente entre as rodas do veículo. Você já sabe, né? Não tem como um sistema funcionar direitinho sem a manutenção preventiva, principalmente na hora de viajar. Uma troca de pastilhas no prazo correto, a troca de amortecedores também no prazo ou quando você sentir que isso é necessário, uma revisão, um check-up antes de alguma viagem, tudo isso complementa todos esses acessórios tecnológicos. E outra coisa que sempre é bom destacar, nunca deixem de usar o cinto de segurança. Seu carro pode ter a melhor tecnologia do mundo, seu carro pode ser muito seguro, mas um dos principais componentes para salvar vidas do condutor, dos passageiros é ainda o cinto de segurança. É bom saber como funciona cada parte do nosso veículo para ficar de olho, né? Eu espero que essas dicas tenham te ajudado bastante hoje, porque aqui você fica sempre bem com o seu carro, afinal, esse é o nosso objetivo. O Na Oficina volta na semana que vem, mas calma que tem mais informações na internet. É só acessar o nosso portal, o sbtinterior.com. Até a próxima!